Música Estamos aqui com Carlinhos do Salgueiro que já está arrumando aqui a ala Maculele eles estão vindo de Ciganos, é isso? É, era surpresa né gente, era uma surpresa todo mundo pensando que a gente ia vir de coisa do Agreste uma coisa do Sertão e agora a expressão é outra, o trabalho é outro e a gente vai mostrar o que a gente ensaiou no sapatinho e vamos tentar encantar o nosso trabalho Como sempre você e o Salgueiro surpreendendo É, como sempre né, a gente está tentando a gente luta, tem um trabalho pesado mas eu tenho alunos, amigos familiares aqui que eu encontrei tem me ajudado muito nesse propósito Agora uma surpresa também é a presença da mulherada aqui na ala Maculele, né? Lindas né, lindas, tem uma mulher, tem uma mulher surpresa tem muitas tem muitas surpresas muitas surpresas mas ter elas comigo acho que só me fortaleceu Agora Carlinhos, como você é Maculele é um ícone do Salgueiro a gente vai te dar um presente um kit de bronzeador pra você curtir o verão Ah, tô precisando pegar uma coisa Obrigado em nome da ala Maculele quero agradecer o carinho de vocês e um, dois, três, Maculele um, dois, três Maculele! E aí E aí E aí E aí Obrigado.